Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre equação da reta. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se a equação da reta R é 2x mais 3y menos 12 igual a zero, então, seu coeficiente linear é... Aí, você tem os itens. Muito bem! Vamos partir para uma resolução. Antes, eu gostaria de lembrar que, quando a equação da reta é dada na forma reduzida, isto é, na forma y igual a mx mais n, duas coisinhas a gente tem que saber. A letrinha m corresponde ao coeficiente angular da reta e a letrinha n corresponde ao coeficiente linear da reta. Professor, e por que é importante a gente conhecer essas duas informações? Vamos lá! Deixa eu explicar um pouquinho mais antes da gente partir para a resolução de fato. Considere o seguinte exemplo. Temos aqui uma representação do plano cartesiano. Veja aqui esse exemplo de uma reta no plano cartesiano. Se a equação dessa reta for do tipo y igual a mx mais n, a gente tem duas informações importantes. Esse m, sendo o coeficiente angular, ele vai corresponder à tangente desse ângulo aqui, que a reta forma com o eixo horizontal. Então, o coeficiente angular corresponde à tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Professor, e o coeficiente linear? O coeficiente linear está associado ao ponto do qual a reta corta o eixo y. Ela corta o eixo y em um ponto de coordenadas x igual a zero e y igual a n, onde n é justamente esse coeficiente linear. Dessa maneira, se a equação da reta for dada na forma reduzida, você já conhece o coeficiente angular. Ele corresponde à tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. E você conhece também o coeficiente linear. O coeficiente linear está associado ao ponto no qual a reta corta o eixo y. Ok? Agora, vamos resolver a questão. Ela simplesmente pede o coeficiente linear. Para exibir o coeficiente linear, uma das maneiras que a gente tem é pegar a equação da reta, que está aqui na forma geral, e a gente manipula essa equação para exibi-la na forma reduzida. Vamos ver como fazer isso. Primeiro, deixe eu copiar aqui a equação da reta na forma em que nos foi apresentada. Aqui está a equação na forma em que ela foi apresentada e a gente agora vai trabalhar para exibi-la na forma reduzida. Com a equação na forma reduzida, a gente vai poder identificar o coeficiente linear. Bom, na forma reduzida, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho apenas o y. Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou subtrair 2x de um lado e do outro da equação. Do lado esquerdo, subtraindo 2x, sobra apenas 3y menos 12. Agora, do lado direito, como eu estou subtraindo 2x, eu vou ficar com menos 2x. Vamos trabalhar um pouco mais para que do lado esquerdo da igualdade, eu fique apenas com o y. Eu observo aqui menos 12. Então, eu vou adicionar 12 dos dois lados da equação. Adicionando mais 12 aqui, ele cancela com esse menos 12 e do lado esquerdo, eu fico apenas com 3y. Agora, do lado direito, adicionando mais 12, eu fico com 2x mais 12. Ok? Estamos quase chegando lá. Para que eu fique apenas com o y, aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou dividir por 3 os dois lados da equação. Do lado esquerdo, dividindo por 3, eu fico apenas com o y. Agora, do lado direito, para dividir isso tudo aqui por 3, eu posso dividir cada uma das parcelas por 3. Então, eu vou dividir essa parcela aqui por 3 e eu encontro menos 2 terços de x. Agora, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, esta é a equação da reta na forma reduzida. Você observa aqui o coeficiente angular, que vale menos 2 terços, e aqui o coeficiente linear, que no caso vale 4. Portanto, o item correto é o item D, de dado. Bom, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. É a marca do nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.